Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Anselmo Endlis, eu sou sócio fundador e diretor executivo da wine.com.br. Hoje, o maior portal de vinhos da América Latina. Bom, antes eu gostaria de agradecer a organização do fórum pela excelente iniciativa e principalmente ao Tiago pelo convite para a gente contar um pouquinho do que é isso da wine. Quando nós começamos, quando montamos o projeto de venda de vinhos online, a primeira pergunta que a gente sempre ouvia era, poxa, mas vender vinho pela internet, será que alguém compra? Quando as pessoas nos perguntavam isso, em parte elas estavam corretas. Por que, em parte? Porque o que faz a diferença não é o fato de estar com a garrafa na mão, de ler o rótulo. Isso a gente também pode fazer na internet. O que faz, de fato, a diferença é o excelente ambiente que se tem em uma loja física. Lá você tem, geralmente, uma pessoa muito bem apresentada, que vai te receber, vai te servir, às vezes, uma taça do vinho que você quer comprar, se você quiser comprar uma quantidade maior, vai te servir um queijo. Enfim, é um atendimento muito agradável. Por outro lado, na internet a gente já tem um atendimento bastante frio. Então, o que a gente pode fazer na internet para que seja um ambiente tão agradável ou mais agradável do que a loja? É uma guerra difícil com tudo isso que eu falei para vocês. E quando começamos também, a classe de venda de vinhos pela internet ainda era muito incipiente. Então, nós decidimos também que a gente não queria participar somente do mercado de venda de vinhos online, porque não adiantava nada a gente chegar a 90% de um mercado que tinha 0% praticamente de faturamento. E fomos buscar lá nos livros uma definição do Kotler, que é bastante aceita por todos nós, que todas as atividades de bens e serviços aos consumidores finais são definidas como varejo. Pois bem, o que fazemos, então, é varejo. Nós fazemos venda direta de vinhos, e não somos uma empresa de internet. E varejo lida com o quê? Lida com máquinas? Lida com robôs? Do outro lado do computador você tem máquinas comprando? Não, você tem gente. E a única diferença é que essas pessoas, elas se comportam diferente de acordo com cada ambiente. Então, uma pessoa que na loja é educada com o consumidor, na internet, ela pode ser mal educada. No telefone, se for ligar para um atendente, às vezes ela manda o atendente para aquele lugar, e se estivesse ao vivo, não teria coragem de fazer isso. Pois bem, então, nós chegamos à conclusão de que as pessoas são as mesmas. A única diferença é que elas se comportam diferente em cada place, em cada lugar. Seja comprando pela internet, seja comprando por telefone, ou seja comprando na loja. E aí criamos uma definição, que foi essa de terroir comportamental, bem no sentido do vinho mesmo. No mundo do vinho, o terroir é o quê? É tudo o ecossistema que faz parte da produção do vinho. É tudo aquilo que um vinho precisa ter para ser produzido. Esse terroir comportamental é exatamente nesse sentido. Quais são as variáveis que alteram o nosso comportamento? Uma delas, como a gente viu, é o local. A gente se comporta diferente em cada local. Mas também tem outros fatores que alteram o comportamento, como, por exemplo, o humor. Vocês concordam? Se a gente estiver bem humorado, a predisposição que a gente tem para comprar um produto pode ser muito maior do que se a gente estiver mal humorado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que aconteceu comigo, que eu acho que ilustra muito bem o como a gente se comporta diferente, realmente, em cada ambiente. Há uns dois anos atrás, fui assistir a final da Libertadores, no Maracanã, Fluminense LDU, e, para a minha sorte ou para o meu azar, ainda era véspera do meu aniversário. O jogo foi prosseguindo, era quase que um feito impossível, o Fluminense precisava fazer dois gols de diferença. Conseguiu fazer, foi para a prorrogação, e, quando chegou na prorrogação, no intervalo, deu o horário do meu aniversário, e os meus amigos vieram me cumprimentar. Tinha umas 50 pessoas em volta, que eu nunca tinha visto na vida, que também vieram me dar os parabéns. Nunca tinha visto na vida. Mas tinha uma variável aí que nos tornava comum. Provavelmente todo mundo que estava ali, torcia para o Fluminense. Pega essas mesmas 50 pessoas, coloca dentro de um shopping center. Se um amigo meu estivesse vindo falar comigo, será que essas mesmas 50 pessoas em um outro ambiente viriam me dar os parabéns? Provavelmente não. E aí o jogo desenrolou, e o Fluminense perdeu. Digamos que o meu aniversário tivesse sido, no final do jogo, a meia-noite tivesse sido pós-final do jogo, com essa outra variável alterada, a variável humor. Eu acho que, se o meu aniversário tivesse sido nesse horário, talvez nem os meus amigos teriam me dado parabéns. E se eu tivesse levantado a mão para, ó, meu aniversário, provavelmente eles iam me bater, falar, porra, você que foi o culpado, você é o pé frio. Se a gente sabe que existe, então, essa quantidade de variáveis que altera o nosso comportamento, e também existem diversos grupos de compradores, foi onde que a gente teve a primeira certeza, talvez, que um negócio de compra de vinhos pela internet podia dar certo. Bom, pode ser que nem todo mundo queira comprar em uma loja física. Pode ser que nem todo mundo queira comprar no supermercado. Quantas pessoas, por exemplo, não têm medo de entrar em uma loja porque elas são imponentes demais. Ou porque acham os vendedores, os deuses que entendem muito de vinho, e aí as pessoas se sentem aquadas. Então, a gente percebeu que poderia, sim, ser uma oportunidade. Nem todo mundo quer comprar da mesma forma. A gente passou a entender que nem todo mundo quer comprar, ou socialmente, ou coletivamente. Sim, tem pessoas que querem comprar, sim. Então, conhecendo, então, um pouco mais dessas variáveis de comportamento, a gente começou a evoluir o negócio e percebeu, mais uma vez, que a gente estava lidando com o concorrente errado. Nosso concorrente também não eram as outras lojas de vinho. Nosso concorrente era a principal bebida que é consumida hoje no mundo. Que só perde para a água, cerveja. E aqui, a gente começou a tentar entender onde foi que a indústria do vinho errou, porque se é um produto que é consumido há mais de 6 mil anos, pô, é óbvio que deveria ser o principal produto. Já foi utilizado, inclusive, como antisséptico na Europa. A gente bebia... a gente não, né? As pessoas daquela época bebiam o vinho misturado na água. E qual foi o momento, o que aconteceu para que essas pessoas deixassem de consumir mais vinho e consumissem mais cerveja? Um dos principais pontos, uma das principais conclusões que nós chegamos é que talvez o grande problema tenha sido a confusão do consumidor no momento da compra. Lá atrás, as pessoas consumiam os vinhos locais, feitos pelos produtores, que às vezes eram seus vizinhos. Então, eles não tinham tanta opção de compra. Com a globalização, nós passamos a ter muitos rótulos disponíveis no mercado. Só para vocês terem ideia, no Brasil, hoje, são mais de 20 mil rótulos disponíveis e, no mundo, mais de um milhão de rótulos de vinhos disponíveis. Então, imaginem a dificuldade que é conseguir encontrar alguma coisa no meio do caos, que é um verdadeiro caos. Então, nós dividimos o processo de compra basicamente em duas fases. A energia física e a energia psíquica. A energia física seria o processo de ir e vir a uma loja. O processo de carregar aquele monte de sacola, enfim, todo o esforço físico que a gente dispende para comprar. E aqui, a internet sai na frente. A gente consegue entregar a mercadoria na mão do consumidor. Então, as pessoas têm uma comodidade muito grande. E a energia psíquica? O que nós poderíamos fazer para diminuir essa confusão no momento da compra? Imagine você chegando no supermercado e já decidiu que quer comprar um vinho lá, Malbec, ou você não sabe nem o que vai comprar. Quando você chega na prateleira, tem mil garrafas sorrindo para você. Qual você vai escolher? É sempre um momento bastante angustiante. Foi onde nós tentamos e decidimos mudar um pouco o foco do negócio para um tripé de seleção, indicação e entrega. Que é exatamente para agregar essas três, as duas fases de compra. De energia física e o gasto da energia psíquica. Por que seleção, indicação e entrega? Se nós temos um corpo técnico para fazer a análise dos vinhos, por que não, então, fazermos a análise e indicarmos os produtos certos para as pessoas certas? De acordo com cada perfil de compra. Então, quando alguém chega lá no site, quando o Joaquim chega no site e quer comprar um vinho Cabernet Sauvignon, ao invés de eu indicar para ele, quando ele digitar lá Cabernet Sauvignon ou clicar no banner do Cabernet Sauvignon, eu apresentar 100, 200, 300 rótulos Cabernet Sauvignon que tem no site, não, eu apresento para ele quais são os seis produtos que melhor se encaixam no perfil dele. Que faz muito mais sentido do que eu apresentar aquele monte de produto e ele ficar perdido. A partir desse momento, a gente começou a colher algumas taxas que começam a fazer sentido para o nosso principal concorrente, as lojas. E ainda estamos perdendo muito. Imagina o dono de uma loja aceitar que 13% do público que entra dentro da loja dele vai embora sem comprar nada. Ele ia ter que ter uma loja de 5 mil metros quadrados para atender 10 pessoas. Para conseguir tirar 10 pedidos por dia. E a entrega, que é conseguir fazer com que o produto chegue na casa do cliente. E aqui, mais uma vez, apesar de termos uma entrega relativamente rápida, a gente consegue entregar hoje em 48 horas nas principais cidades, salvo lá algumas exceções, mas também perdemos, porque o nosso concorrente consegue entregar na mesma hora. Geralmente você liga lá para a loja, geralmente vai ter alguém para entregar para você. E uma das principais mudanças foi ver que uma coisa que a gente trabalhava muito, que era o conceito da cauda longa, porque a gente via todo mundo falar e achava bonitinho, ter um monte de produto fazia realmente muito sentido, mas a nossa cauda não podia ser tão longa assim, porque a gente tinha que excluir dos processos, do processo de compra, os produtos que nós não considerávamos adequados para vender. Vou fazer um outro paralelo aqui com o item eletrônico, que talvez dê para entender um pouco mais. Há uns seis meses eu fui comprar uma televisão e cheguei lá na loja, também tinham várias televisões sorrindo para mim. Fiquei meia hora conversando com o vendedor, não consegui achar o produto que eu queria comprar e comecei a procurar, pegar indicações de amigos, fui na internet, fui olhar os produtos e entrei no site do Gizmodo para pegar a informação. Se eu confio nele para me dar uma indicação de algum produto, por que eu não confiaria para comprar algum produto nesse site? Se eu sei que ele desmonta o produto, se eu sei que ele testa o produto antes de me indicar, será que eu não confiaria para comprar nele? Um outro fator que dificulta bastante o consumo de vinho no Brasil e no mundo é a questão da informação. Como nós temos muitos rótulos disponíveis, é óbvio que você precisa conhecer bastante do produto. A cerveja, por exemplo, você chega lá e pede entre três ou quatro marcas no máximo e está tudo resolvido. No vinho, como você tem um monte para escolher, você precisa de um pouco mais de informação. por isso que resolvemos abrir mão e lançar, abrir mão de um expediente não muito comum na internet, em empresas de e-commerce, que foi lançar uma revista, uma revista analógica. E uma revista, não um catálogo. Pois nela só tem informação que ajude o consumidor a consumir melhor o produto que ele comprou ou o produto que ele está querendo comprar. A Wine só tem uma página de publicidade nessa revista, que é a quarta capa, então vocês imaginem a confusão que dá a todo mundo querendo anunciar na revista, o diretor financeiro cobrando por que eu não vende página de revista, e aí você tendo que explicar para ele, e claro, ele entendendo, que a revista é apenas para informar o cliente, e não para vender. Que acaba vendendo indiretamente, óbvio. Lançamos também vídeos, mas não vídeos explicando o produto, vídeos que fomentem o consumo do produto. Um mês atrás, por exemplo, a gente fez uma campanha, muito pequena até, na mídia social, convidando alguns clientes para fazer alguns pratos na casa deles, tirar foto, mandar para a gente, e eles iam concorrer a alguns prêmios. Bom, nós conseguimos, com essa campanha, fazer com que várias pessoas, naquele dia, que talvez elas iriam sair de casa, ficar em casa, cozinhar, e abrir uma garrafa de vinho. Essa é que é a ideia dessas coisas. E a gente depois, na hora da entrega, tenta colocar todo esse processo que a gente faz com tanto carinho, dentro de uma embalagem, a gente conseguiu reproduzir uma miniatura dela aqui, mas a gente consegue colocar dentro de uma embalagem que transmita um pouco desse nosso sentimento. Porque imagina, a pessoa compra lá o produto, compra uma garrafa de vinho, e aí eu chego com o vinho na casa dela, embrulhado num papel de pão ou num jornal. eu não consigo ali transmitir o que a empresa quer passar. O máximo que a gente vai transmitir aí que é uma empresa relapsa. E, óbvio, para fazer tudo isso, a gente precisa ter pessoas capacitadas e pessoas engajadas também com a causa da empresa, entendendo muito bem o que a gente quer fazer. Para finalizar, uma outra grande pergunta, uma outra grande questão que as pessoas sempre levantavam quando decidimos investir em comércio eletrônico, é essa questão da relação de confiança. Todo mundo sempre diz, ah, mas a internet, comprar pela internet não é confiável, eu não confio, e etc. Mas, para a gente construir uma relação de confiança em uma empresa de internet, é exatamente igual a construir a relação de confiança em uma empresa convencional. Quando o Joãozinho da Esquina abre uma padaria lá no seu bairro, ele não nasce com a carteirinha de confiança dele, com 10 pontos. Ele vai construindo a confiança. Confiança não é algo que a gente liga lá para o Google e pede mil dólares de confiança. Você começa a construir ao longo do tempo. E aí você precisa ter realmente uma política de muita transparência para estabelecer essa relação de confiança. Nós tivemos um problema há um mês, um mês, não, uns dois meses de um atraso no clube e tivemos um bom exemplo de que a gente estava no caminho certo. Imagine, o atraso do clube ia representar que 7 mil pessoas não iam receber o produto no dia correto. O Rogério Salumi, que é o presidente da empresa, mandou um e-mail pessoal para essas 7 mil pessoas, pedindo desculpas pelo atraso e dando uma outra saída se a pessoa queria que a gente devolvesse o dinheiro ou trocar o produto e etc. E teve um cliente que eu acho que conseguiu resumir muito bem esse sentimento. Existe uma frase em Minha Terra Natal, tudo que é explicado não fica complicado. Se a maioria das empresas brasileiras agisse com idêntica lisura, não haveria necessidade de existir órgãos destinados a defender os consumidores. o que aconteceu com esse cliente? Ele percebeu que tinha alguém do outro lado para ouvir ele. Essa relação de confiança com o cliente foi construída naquele momento e não vai se perder no outro dia. É uma relação que vai se perpetuar. Depois de uma fase de bastante entendimento, no último ano a gente lançou mais um produto que é o Clube W que é um pouco da fusão de todos os nossos conceitos. A pessoa faz uma assinatura como revista, deixa lá o cartão de crédito e todo mês recebe duas, quatro ou seis garrafas na casa dela. Então é onde a gente consegue elevar ao máximo todos os nossos conceitos porque a pessoa não precisa abrir a carteira todo mês para comprar vinho, não precisa ir até a loja, não precisa perder tempo escolhendo, enfim, para aquele grupo de pessoas eles precisam apenas se inscrever no clube e todos os meses vão receber os vinhos na casa deles. E dentro desse grupo aqui, por exemplo, nós já percebemos que estamos conseguindo ganhar do nosso outro concorrente que é a cerveja. Dentro dessa base a gente tem um consumo maior de vinho dentro dessa base de pessoas, eles consomem mais vinho a cerveja, a não ser que eles sejam alcoólatras e bebam realmente muito. E mais uma vez conseguimos chegar em uma taxa mais razoável ao nosso concorrente, digamos, que é uma taxa de recompra de 50%, ou seja, a gente consegue fazer com que metade da nossa base volte todos os meses na nossa loja, que é mais ou menos o que o Manuelzinho lá da banca da esquina quer. imagina se ele, quando você fica três meses sem ir na banquinha dele, quando você passa na rua, ele, ô meu filho, não volta aqui mais? E até agora a gente tem feito basicamente o que a gente chama de política do feijão com arroz, a gente tem tentado fazer o que a gente vende, simplesmente isso e nada mais do que isso. Com todo esse entendimento, nos últimos meses, a empresa é composta também por um grupo de investidores, e nós resolvemos refazer todo o planejamento e fizemos uma nova projeção onde esperamos faturar em 2016 meio bilhão de reais, que para uma empresa de e-commerce de nicho é um número bastante alto. E para isso vamos abrir mão de um expediente, de um ou outro expediente, vamos lançar um braço de B2B, para isso vamos investir cerca de 20 milhões de reais nos próximos seis meses para tentar brincar com um conceito mais uma vez um pouco novo, uma coisa meio que beat o city, o beat o si e fazer o círculo girar mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.